Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Meus amores, vocês estão bem? E a gente piscou e o mês de julho acabou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os clientes, os consolentes que me parabenizavam pelo mês do meu aniversário. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário no dia 16 de julho. Não foi um dia feliz, infelizmente. Aconteceram algumas questões na parte da vida pessoal, que até deram uma brecada nos vídeos do canal. Então, com o intuito agora de voltar ao canal ao normal novamente, gostaria de pedir desculpas para o público que ficou sem as tiragens. fixas que a gente coloca aqui no canal, tanto em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, sem as lives que eu também estava fazendo. Gostaria de pedir desculpas. Infelizmente, coisas elas acontecem na nossa vida. Sou humana, às vezes a gente precisa dar uma paradinha para olhar para os nossos. Além de ser terapeuta, a gente tem essa parte. Então, não estamos infelizmente imunes nessas situações que acontecem na vida. Pra quem está se perguntando, a repente o que aconteceu, no dia 17 de julho perdi a minha avó, ela já vinha por vários quadros, tudo. Infelizmente, no dia 17, um dia após o meu aniversário, ela fez a partida, ela desencarnou. Como pra mim a morte lá não existe, mas não vamos ser hipócritas e falar que a gente não sente falta da matéria. Sei que eu agora ela não sofre, sei que aonde ela está, ela agora está na vida eterna. Que é exatamente o que nós temos. O que a gente perde é isso aqui, a nossa matéria. Mas a nossa alma é eterna. Então, hoje eu sei que ela está melhor do que antes. Então, é isso que acalenta. Mas a gente tira um pouquinho o pé, dá uma analisada nas questões da vida, prioriza algumas questões e volta, né, vê aí e bota o barquinho pra navegar novamente. Tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, né, hoje é um vídeo aqui do nós dos signos, né, pra agosto. Então, a gente vai ver aqui a energia principal do mês e todos os signos, né, como é que vai ser esse mês aí de agosto para os signos. Lembrando, né, meus amores, pra vocês verem, né, escutarem aí o seu ascendente, a sua lua, a sua vênus, pra que vocês tenham aí um mês bem fechadinho energeticamente. Beleza? Então, meus amores, sem mais delongas, você tem uma questão? Eu tenho a resposta pra você. Fica comigo. Amores, iniciando primeiramente, né, com a energia para o nosso mês, já pulou aqui, eu não vou aceitar, e vem com a carta da repressão, né, e essa carta aqui, meus amores, ela vem trabalhando aí no nosso mês de agosto. Tudo que a gente anda se podando, tudo que a gente anda se reprimindo, tudo que a gente acaba, de certa forma, não acreditando que a gente é capaz, às vezes até a gente coloca algumas questões na nossa cabeça que não são verdades, né, às vezes a gente fantasia, ou às vezes a gente se sente culpado por alguma coisa e acaba, tipo, olhando pras pessoas e tendo aquele olhar de julgamento que vem. Então, é um mês, meus amores, pra vocês tomarem cuidado, né, com tudo que vocês se reprimem, com tudo que vocês falam não. Não, meu dia, vou, tipo, querendo dizer um sim, sabe? Sejam leais a vocês neste mês de agosto, né? Mês de agosto já é um mês que, tipo, a pessoa fala assim, nossa, mês pesado, né, não sei o quê. Mas é um mês que a gente pode quebrar essa crença limitante, né, do lado do negativo do mês, né? Então, eu falo pra vocês o quê? Trabalha essa energia, né, saia dessas amarras, né, que a gente acaba se colocando, se prendendo e não deixando com que as coisas elas fluam no mês. É o momento de vocês verem o que que reprime vocês, né? Quais situações, de repente, aí podem vir a trabalhar pra essa repressão aí interna de vocês. Então, cuidado, tá, porque é um mês onde tem uma certa tendência de vocês sentirem mais, sentirem essa energia mais presente aí na vidinha de vocês, tá bom? Então, bora ver também, meus amores, a energia para os aniversariantes, né, que fazem aniversário aí no mês de agosto, né, que pega aí leão e virgem, né? Então, vamos lá. Vamos lá. E para os aniversariantes, meus amores, vem a carta do Experienciar, né, que é o momento, meus amores, aí, neste novo ciclo, né, de vocês aí, de leão, né, e de virgem que faz aniversário nesse mês aí. De vocês, meus amores, verem o que que vocês andam, de repente, aí, faltando, né, de vocês viverem. Será que vocês são pessoas que, de repente, passam o mês, assim, falam assim, putz, eu queria tanto fazer tal coisa, e por que que não faz? É o momento de vocês experienciarem momentos novos, sensações novas, momentos agradáveis, se darem, né, o direito de vivenciar isso. Às vezes, a gente se bloqueia tanto por coisas tão poucas, sabe? E aí, é onde a gente fala, né, que a gente tem que deixar esses momentos mais leves, sabe? Tipo, de repente, aconteceu algo novo na sua vida, vocês estão tão felizes, mas vocês acabam se culpando, né, por não poder sentir, por não ter esse sentimento, né? Então, meus amores, eu falo pra vocês, trabalha mais essa sensação, o de vocês serem merecedores de vivenciar, de experienciar, de passar por situações que vocês sabem que vocês podem, que são de valia pra vocês, e que vocês são merecedores, sem se culpar, sem colocar ponteiras, sem colocar dedos, beleza? Então, aproveita muito esse mês de agosto aí, pra vocês que fazem aniversário em agosto, de leão e virgem, beleza? E bora aqui para os nossos signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando novamente, meus amores, veja aí a sua Lua, a sua Vênus, o seu Ascendente, pra vocês terem aí um mês mais fechadinho. Então, o baralho cigano me fala como é que vai ser o mês de agosto para o signo de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Iniciando com o signo de Ares, que vem, meus amores, com a carta do Cavaleiro, primeira carta do baralho, né? Mês de iniciativas, mês de novidades, mês de vocês começarem aí, Ares, a trabalhar o quê? Os pontos positivos, né? Tem coisa aí que vocês, arianos, andam deixando muito no papel e tá na hora de vocês tirarem isso aí do papel, de vocês começarem aí a esquematizar mais as coisas na vida de vocês. É o momento de vocês iniciarem novas coisas na vida de vocês. Primeira carta do baralho, né? Primeira carta ali é onde vocês têm que trabalhar o quê? As iniciativas, tá? E o que a gente fala de iniciativa, meus amores, é o quê? Saber dar o pontapé inicial, tirar as ideias do papel, né? E começar lá a colocar as em práticas. Mas desde que vocês estejam muito confortáveis em fazer isso, tá? Cuidado por quê? Porque a carta do Cavaleiro é uma carta que ela lida com o quê, né? Com a carta da impulsividade, daquela coisa, e que vocês, Ares, já tem bastante, né? Então, cuidado. Cuidado pra vocês não darem passos, de repente, naquela base da... Puta, preciso fazer, preciso fazer, e vai, e não pensa, tá? Cuidado. E agir na base da emoção não é uma boa, né? Por quê? Porque a gente acaba colocando emoção, 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 e a gente acaba se travando, beleza? Então, um excelente mês pra vocês. Ah, Ares! Bora para o signo de Touro. Touro, carta do Cão. Mês aí de lealdade, mês aí pra vocês focarem nas amizades, nas parcerias. É um mês muito positivo pra vocês, também, Touro, trabalharem o quê? O ser leal, a parte do ser leal a vocês mesmos, sabe? Às vezes a gente para e pensa e fala assim, putz, grila, será que eu tô fazendo tudo o que eu preciso fazer por mim? Será que eu preciso, o que mais eu preciso fazer da minha vida? Entende? Então, a carta do Cão, ela vem trabalhando o quê? A parte de vocês se movimentarem, de vocês buscarem parcerias, de, de repente, vocês estarem mais abertos pras amizades, Touro. Eu sei que, às vezes, é melhor a gente andar sozinho, a gente não, sabe, não ter aquela questão chata. Mas, o que acontece? Às vezes a gente precisa, sim, aproveitar mais os amigos, aproveitar companhias, aproveitar seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, a pessoa que vive com você, entende? Então, é um mês para você trabalhar na base aí das companhias, das amizades, de ser leal aos seus princípios, tá? E outra coisa que eu falo é um mês também para vocês, de repente, né, se conectarem um pouquinho com a espiritualidade, né? Com as questões ali que vocês sabem que vocês, de repente, podem estar faltando, tá bom? Bora para o signo de gêmeos, 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 carta da raposa. Mês aí de oportunidades, mês de coisas acontecendo, porém, vocês precisam trabalhar o quê? A observação. Às vezes, gêmeos, algumas questões elas passam e vocês não vêm. A oportunidade passa e você não vê. Então, é o momento de vocês trabalharem isso, tá? É um mês de alerta, é um mês de vocês prestarem atenção nas questões da saúde, nas questões, de repente, também da intuição, questões aí, de repente, que vocês, alguns geminianos, neste mês de agosto, podem ficar, de repente, se culpando por questões que andam fazendo, sabe? Tipo, ah, eu só vou fazer isso aqui, mas será que eu vou me pegar? Sabe, de fazer coisas escondidas, então, cuidado. É um mês para você jogar as claras, tá? Tudo que vocês fizerem escondidas vai ser descoberto. Sim, eu com certeza, tá? Isso daí é uma questão que a gente já sabe, né, gêmeos? Mas busque mais clareza, busque mais desenvoltura, busque questões aí na sua vida que vão te auxiliar, tá? É um mês que tem a tendência, né, de você ser muito impulsivo também, né, gêmeos? É um mês onde tem a tendência de vocês agirem de forma intempestiva, de vocês falarem e depois repararem, sabe? E depois vocês se culparem pelo que estão falando. Então, cuidado, tá? Cuidado para vocês aí não trabalharem nessa métrica de vocês se esquecerem, beleza? É de muita valia vocês prestarem muita atenção nisso, tá? Então, excelente mês para vocês, tá bom, gêmeos? Bora para o signo de câncer. Câncerianos, carta do navio. Mês aí com uma desestabilização, né? É um mês aí para vocês saberem trabalhar as adversidades, as emoções, tudo que vem ali, né, tipo, do dia para a noite, de mudança, de coisas ali. É um mês, meus amores, também, de câncer, para vocês não fazerem mudanças drásticas na vida de vocês, tá? Tá? Pezinho no chão. É um mês onde vocês vão estar desestabilizados, tá? Alguma coisa vai desestabilizar, principalmente na parte emocional. Então, cuidado, tá? Cuidado. Cuidado para vocês aí, de repente, não ficarem muito no mundo da lua, de vocês não verem as coisas, sabe, de uma outra ótica. É um mês onde vocês vão querer também, sabe, câncer, ser vistos. Vocês querem ser vistos, vocês querem ser notados, tá? Mas, com calma, com leveza, com tranquilidade, para e pensa nas questões, tá? E é um mês, também, meus amores, como eu já estava falando, para vocês saberem tirar proveito das adversidades, né, de vocês saberem que, se está acontecendo as coisas mais difíceis, é porque amanhã vai melhorar. É aquela frase que eu sempre falo no canal, né, tanto que eu preciso até mudar, né? Mar calmo, nunca fiz bom marinheiro. É naquele momento da adversidade, momento do negócio que vocês sabem que está acontecendo na vida de vocês. Então, pode esperar aí um mês que vai dar aquela bagunçada, meu Deus do céu, mais um mês de bagunça, né? Para quem não sabe, eu sou de câncer, né? Como eu falei no começo, mais um mês bagunçada. Vamos acreditar. Vai dar tudo certo, né? Então, é um mês aí, meus amores, para vocês trabalharem muito a confiança de vocês, o potencial de vocês, né? Também, é um mês de vocês prestarem atenção nos caminhos que vocês vêm seguindo, câncer. Às vezes, vocês não estão seguindo os passos que vocês querem, e sim, é a menos o passo que o seu capitão está mandando. E para você, tá bom? Tá satisfeito com isso? Veja isso, tá bom? Então, é um excelente mês de agosto para nós aí, cancerianos. Bora para o signo de leão. Leoninos, carta dos peixes. Meios aí, com as questões muito fluídas, com as questões muito acontecendo, né? Geralmente, meus amores, eu falo que quando a gente está com essa energia do mês de peixes, né? Não fique em cima das questões, sabe? Não vale a pena. Se as coisas não acontecem de maneira fluida, né? Da forma como ela tem que ser, é porque não é para ser. Se você está tendo que se bater fazendo isso aqui, está errado. Então, já tira o pé, leão. Porque se vocês estão tendo que se bater para se mostrar, já está errado, tá? É o mês onde as coisas vão acontecer fluidamente, vão acontecer na base que vocês querem. Vocês vão estar fluídos, né? As coisas vão acontecer com naturalidade. É o mês com sorte na parte material, tá? Mulheres, o signo de leão, cuidado, tá? Tem fertilidade neste mês aí de agosto, tá? Tem fertilidade. A carta do peixe fala aí de abundância, né? Fala aí do cardúmen que aumenta, né? Então, tem tudo isso, né? É o mês aí para quem, de repente, quer vender carro, quer comprar carro, quer vender casa, quer comprar casa. É um mês positivo, tá? Por quê? Porque a parte material está valendo a pena, tá? Então, está valendo a pena aí. Para quem trabalha também, uma parte de venda, é um mês aí onde eu vejo vocês aí ganhando um dinheirinho a mais. Então, é um mês muito positivo, tá? Então, aproveita aí, tá bom, leão? Um excelente mês para vocês. Bora para o signo de virgem. Virginianos, carta da foice. Mês de agosto aí, né? Com encerramento, né? Com o momento de vocês têm que fazer cortes na vida de vocês. E é assim, muito racional, tá? O virgem é o mês de racionalidade, tá? Precisa cortar, precisa podar. Sabe por quê? Porque tem coisas que, às vezes, a gente deixa por fazer. Tem coisas que, às vezes, a gente deixa de, sabe, de olhar, de prestar atenção. Então, é o momento de vocês pegarem e olharem, tá? É um mês. Se você não cortar, a vida vai cortar, tá? Por quê? Porque é aquele mês que você separar o joio do trigo. O que vocês conseguem levar que vai dar fruto do que não vai. Do que só tá ocupando. Do que você só tá levando aquela bagagemzinha ali de porcaria, tá? Isso vai sair da vida de vocês. Vocês têm que ter essa consciência, tá? É um mês de colheitas. É um mês de decisões. É um mês onde vocês precisam prestar atenção em vocês, tá? Principalmente em pessoas da saúde, tá? Então, é um mês... Veja aqui. Exatamente. A carta da foice, ela fala, conversa com vocês, né? Deixa eu ver se vai pegar. Tem aqui, ó. O ícone aqui, ó. O signo de virgem de vocês, né? Então, é um mês onde ele... É uma carta, né? Que trabalha com o signo de vocês dentro do mês, tá? Então, presta atenção nos cortes que vocês precisam fazer na vida de vocês. E estejam preparados também para os cortes que irão acontecer neste mês de agosto, tá bom? Mas é um mês muito positivo também, porque tem colheita. Então, o que você plantou, você vai colher neste mês de agosto. Positivo ou negativo, né? E isso não deixa de ser bom, né? Porque toda colheita tem um método replantivo, né? Então, tá na hora de vocês começarem a replantar as coisas aí, tá bom? Bora para o signo de Libra. Libra é a nossa carta da criança, né? Mês de agosto aí de novidades, é um mês onde eu vejo aí que o pessoal de Libra precisa trabalhar uma energia de mais leveza. É aquela coisa, não dá para a gente trabalhar sempre, Libra, na pressão, em querer controlar tudo, ou querer tudo na base da pressão, na birra. Não dá, não dá, não dá não. Então, eu vejo um mês de agosto aí para vocês, Libra, onde vocês têm que se divertir, onde vocês têm que buscar coisas novas, novidades, aprender, tá? Para quem, de repente, está pensando em fazer algum curso, aí é um mês muito positivo, né? Eu vejo aí um mês extremamente positivo para a base do conhecimento, né? Vejo questões amadurecendo, né? Neste mês de agosto, né? Algumas questões, de repente, que poderiam estar tirando algumas dúvidas da cabecinha de vocês, Libra. Elas, né, vindo aí à tona na sua vida, então, as coisas acontecendo fluidamente. Então, é um mês onde vocês têm que se divertir, deixar as coisas mais leves, tá? Não dá para pesar, parar de fazer birra, né? Tipo, querer fazer, sabe, agir de forma imatura. É um mês de maturação, entende? É um mês de vocês compreenderem as questões da vidinha de vocês. Então, trabalha isso, tá bom? Bora para o segundo de escorpião. Escorpião, nas cartas dos pássaros. Mês aí com algumas irritabilidades, mas é um mês aí onde eu vejo que tem mudanças. Tem questões aí que vocês vão ficar sabendo. É um mês onde, para vocês tomarem cuidado, escorpião com fofoca, né? Com questões aí que, de repente, podem desestabilizar vocês, né? É um mês onde eu vejo que também tem muita parceria, muita companhia. Então, provavelmente, pessoas aí vão arrumar os seus pares, né? É um mês aí onde tem pessoas voltando também, né? Os pássaros, ele fala, né, para a gente deixar também aproveitar as questões da vida de forma mais leve. Às vezes, a gente deixa as coisas tão pesadas na nossa vida, sabe? Tão pesado, tão pesado, tão pesado que não vale a pena. Então, deixa as coisas mais leves. Vale a pena, sabe? A gente deixar as coisas mais leves, né? A gente aproveitar, sair para fazer as coisas ao ar livre, vivenciar experiências novas, vivenciar coisas novas. É um mês aí onde eu vejo muito disso. O que eu falo para vocês de alerta, escorpião? Cuidado com fofoca neste mês e cuidado com brigas, tá? Cuidado. Vocês vão estar muito irritados nesse mês de agosto. Então, um bom mês para vocês, tá bom? Bora para o signo de Sagitário. Sagitarianos, carta do urso. Mês aí com alerta, tá? Principalmente para vocês tomarem cuidado com a inveja, né? Algumas questões, de repente, podem aí fazer vocês repensarem por que está acontecendo na vida do outro e não acontece na minha, né? É um mês para vocês tomarem muito cuidado, pelo amor de Deus, Sagitário, com os abusos, tá? Com os excessos. Bebida, comida, carinho, ciúmes, possessividade. É um mês para vocês tomarem cuidado com esses sentimentos, tá? Mas é só comigo? Não. Com pessoas que estão à sua volta também. Por quê? Porque às vezes vocês estão com alguém e aí essa pessoa acaba te mandando para esse lado. Então, cuidado, tá? É um mês para vocês manterem o foco nas questões onde vocês querem, tá? Cuidado com a preguiça nesse mês, tá? Vocês podem estar um pouco mais preguiçosos. Não com muita vontade, meio que desanimados. Mas é um mês para vocês manterem o foco nos objetivos de vocês. Que é muito importante. Então, foca no necessário, tá? E cuidado, tá, meus amores? Porque vocês não conseguem manter o controle na vida de todo mundo. Então, cuidado com essa possessividade. Beleza? Bora para o segundo de Capricórnio. Capricornianos, Carta da Montanha. Para vocês também, né, Capricórnio? Um mês aí de foco, né? De vocês aí prestarem atenção nas coisas que vocês querem fazer. E assim, é um foco para vocês tomarem cuidado porque vocês vão estar um pouco dispersos nesse mês, né? Então, algumas coisas podem vir a acontecer nesse mês de agosto que vocês vão desfocar, que vocês vão olhar para o lado, que vocês vão, sabe, vão meio que perder a mão. Então, cuidado, Capricórnio. Porque é um mês onde tem uma tendência de vocês se desestabilizarem, tá? A Carta da Montanha, ela fala assim para vocês terem calma e paciência para chegar onde vocês querem. Não dá para vocês, de repente, serem correndo. Pisou numa pedra errada, lascou. Você cai tudo, se machuca e tem que subir tudo de volta. E aí você não vai chegar nunca para ver aquela vista maravilhosa que tem em cima da montanha. Então, preste atenção na escalada. Preste atenção onde você está colocando o pé à mão. Desenha direitinho os seus caminhos nesse mês de agosto para vocês não perderem a mão, não se desestabilizarem, não perderem o foco do que vocês precisam fazer. É um mês fácil? Não, não é um mês fácil. Vai ser um mês um pouco difícil, tá? Principalmente nas questões aí porque vocês vão estar com pressa, né? Vocês querem correr com coisas na vida de vocês. Então, cuidado, tá? Cuidado para vocês aí, de repente, não se desestabilizarem e estabilarem quem estão à sua volta. Beleza, Capricórnio? Então, mantenha os pés no chão, já que vocês são muito bons em fazer isso. Bora para o segundo de aquário. Aquarianos, carta do chicote. Mês aí de controle. Mês aí para vocês... Colocarem a vida de vocês na mãozinha de vocês, né, aquário? Eu vejo que nesse mês de aquário, vocês vão... Sabe, tipo, alguns aquarianos podem, de repente, voltar a ser o que eram antes, né? Porque aquariano gosta, né, de ter o controle, né? Gosta de... Fala, né? Não só apenas o controle da vida dele, né? Como da vida das pessoas também. Mas eu vejo um mês aí de controle, né? De vocês aí estralando o chicote e falando assim, quem manda da minha vida sou eu. Os passos que ainda sou eu. Então, calma lá. Calma lá que vai colocar uma com dor que eu sou o que não é de barro. É. Eu vejo um mês aí que vocês trabalhem bastante na parte do controle. Mas é um mês também, aquário, para vocês tomarem cuidado, tá? Com o sentimento de dor, de sofrimento, né? De culpa, né? Cuidado aí porque esse chicote, ele tem... Aquela coisa, a carta do chicote é uma carta de muito poder, né? Só que, para você poder usar o chicote, você precisa ser sábio. Você tem que ter a sabedoria. Então, cuidado. Porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, mas a gente não é. Então, cuidado com vocês se ocuparem com coisas nesse mês, de vocês colocarem bagagens na vida de vocês que não são de vocês, de vocês quererem tirar dores da vida das pessoas que não são suas, e acharem que isso é um ato de amor. Então, cuidado, tá? Cuidado porque eu vejo que é o mês onde vocês vão estar, sim, querendo manter a vida de vocês na mão de vocês, porém, com uma bagagem de culpa muito grande. Então, cuidado para vocês não serem calmos e delicados com vocês, para vocês não verem o quanto vocês estão se machucando, entende? Então, cuidado nesse mês aí de agosto, para vocês não se culparem, para vocês não deixarem pessoas se culparem também, e você colocar essa bagagem aí nas costas de vocês. Então, cuidado, tá bom? Ótimo mês para vocês. E bora para o signo de peixes. Piscinianos, carta da chave, né? Olha só, né? Uma carta veio casando com a outra, né? E aí me fala também, né? De um mês de controle, um mês de iniciativa. É um mês, peixes, onde vocês têm que fazer as mudanças na vida de vocês. Não dá para contar sempre com coleguinha para fazer as coisas. De jeito, forma, hipótese alguma. A vida está aqui, ó. Na mão de vocês. A chave só cabe para uma vida. A sua. Então, se vocês, de repente, estão aí tentando muito de uma forma, uma porta, vai para uma janela. Opina para uma janela, porque certamente vai abrir. E assim, a vida são escolhas. E neste mês de agosto, eu vejo o pisciniano tendo que fazer muitas escolhas. Principalmente de destravar questões na vida, tá? Vida emocional, vida financeira, vida particular, vida... De todas as partes. Eu vejo vocês precisando agir. Tem muito pisciniano travado aí, esperando as pessoas andarem por eles. E não pode. Então, Bora aí. Viver a vidinha de vocês, peixes. Então, é isso, né? Fizemos aqui de Ares a peixes, a energia do mês e a carta do aniversariante. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado ou live que é iniciado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso. Fique com Deus. E op, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.